Já matei ele, já matei ele, haha, eita, ó, já salvei ele, já matei ele, haha, o Stamogás ainda está divertido, como jogar, como fazer pra se divertir no Stamogás atualmente, galera, estamos aqui em 2024, junho, e antes de tudo, deixa o seu like, apoia o CHV aqui na loja, e quando você me apoia, você me ajuda muito e ainda tem sorte nas roletas, tá, quando você gira roleta, você vai ganhar sorte, você ganha habilidade, você ganha tudo do bom e do melhor, e ó, pra gente começar, já deixar o Stamogás mais divertido, a gente tem que colocar uma skin muito top que nos dê habilidade, pra gente jogar e se divertir e amassar, e nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô na versão atual 0.74.1, a gente vai jogar, galera, um evento aqui muito legal, de Block Dash Teams, eu vi que saiu mapas novos, como o mapa do Bob Esponja, né, do Block Dash, e vi também que saiu um Rush Hour lendário, a gente vai jogar, mas não vai ser hoje, tá, o que a gente vai jogar vai ser um Block Dash Teams 5, uma pessoa totalmente desconhecida aí. E aqui já começou a nossa partida, nosso querido parceiro está meio off, né, galera, e quase que nós dois vai de bala. Bom, vamos começar a se divertir nesse modo aqui, galera, basicamente, se você eliminar seu parceiro, você consegue salvar ele, né, indo nessa orb aqui, entendeu? Então é bem tranquilo, por isso que eu eliminei ele, tá? E aí dá pra você dar risada, dá pra você jogar com amigos, se divertir, e também encontrar uma galera que não é tão boa assim, mano. Como vocês viram, eu carreguei o meu parceiro, o meu parceiro não fez nada, ele nasceu, eu eliminei ele, ele reviveu, ele voltou e ganhou, é isso. Então se você quer se divertir, quer entrar pro time do CHV, porque na equipe aqui o CHV só vai dar win, galera, vai ser só win, mano, a gente vai ganhar todas, velho. Se você quer fazer isso, deixa o seu comentário aí, eu quero, deixa o seu like, apoia o CHV, não esquece que ele vai me ajudar demais. E ó, tá galerinha aqui, já vamos dar um soquinho nele, já foi eliminado, meu parceiro também já foi eliminado, que isso, dá um tapão nele, salvei meu parceiro. É, rapaziada, é, vocês podem ver que eu tava meio afastado, né, meio aposentado, mas as habilidades estão em dia, mano, só não tive habilidade pra eliminar esse cara. Mas tá bom, galera, sem problema, o importante é ganhar, tá tudo sob controle, toma dadada na orelha, voltou, toma na cabeça, já era, rapaziada. Caraca, quase que aquele cara volta, mano, aquele cara é bom, hein, galera, o cara ali é pro... freio, hein, opa, se volta ali era só na caixa dele. Olha ele ali, ó, será que ele vai conseguir? Caraca, o menininho é bom, tropa. Ah, errei o soco, mas tá tudo bem, aqui a gente vai, vai, volta, ó, essa daqui já tá mais, só que tá mais difícil, né, galera, tá tranquilo, tá de boa, tá no nível, assim, moderado, né, Mas essa daqui a galera tá conseguindo ficar mais tempo vivo, né, ixi, meu parceiro já foi de ralo, vamos salvar ele aqui, ó, salvamos ele, boa. Tá, agora a gente tá com apenas uma equipe, tá, tem esses dois contra mim e o meu parceiro já foi eliminado de novo, deixa eu salvar ele aqui de novo. Porque aqui o CHV, galera, na equipe do CHV, o CHV ajuda, o CHV fortalece, ganhamos, o cara não conseguiu fazer a burla. Eu tô falando pra vocês, mano. Você quer se divertir, entra aqui na equipe do CHV, mano, não tem como, vai ser só win, só pra ganhar. Eu confesso com vocês que nem eu mesmo sabia, galera, que a gente ia ganhar, assim, duas seguidas, velho. A galera aqui tá meio tranquila também, né, rapaziada, é uma galera mais de boa, né, pra jogar, tal, pra dar aquela brincada. E, ó, vocês viram, assim, que a minha habilidade no soco, na eliminação, tá boa, né, tá tranquila, tá boa, moderada, tal. Mas, será que a minha habilidade em questão de burlas ainda tá boa, galera? Será? Será que eu ainda consigo fazer um rafis, um tracker, né, mano? Sei lá, um ND Cables, né, mano? Vamos ver aqui se eu consigo fazer um rafis, velho. Vamos ver. Consigo. E pra vocês não falar que é cagada. Eita! Pra vocês não falar que é cagada. Eita! Pai, é bom, mano, que aí? Eita, tropilas! Não, até que eu não tô ruim, não, galera. Vamos fazer uma NDK. A NDK é de boa também, mano, é tranquilo, ó. Ó, é de boa, tá em casa. Eu não vou fazer de novo porque eu tô meio em choque, entendeu? Vai que eu erro. Não, é brincadeira, galera. Aqui, ó. Aqui não vai não errar nunca. Aqui não erra nunca, velho. Ó, 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 ó. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Ó, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer. Toma na cabeça. Eita, esse cara é bom, mano. Ih, será que ele faz? Nossa! Ele tá me ensinando as burlas desconhecidas aí, hein. Já judei meu parceiro. E ele errou a burla, galera. Ele errou aqui. O CHV fez rafis, NDK ali. Tranquilo. Sem erro. E mais uma vez, ganhamos. Dessa vez, sou eu e o Predrix. Predrix. O outro jeito pra gente brincar também nesse modo é ficar só fazendo burla. Ou eu posso fazer uma coisa, galera. Que assim, é meio prejudicial, entendeu? Eu posso ficar eliminando meu parceiro e salvando ele, mano. Só que errei a parte de eliminar ele. Eu não consegui. Olha ele brincando, ó. Olha lá, ó. Foi brincar, tomou na cabeça, ó. Já salvei ele. Já matei ele. Eita! Ó, já salvei ele. Já matei ele. Rapaziada, brincadeira. Vou parar, vou parar. Tadinho, mano. Tadinho. Desculpa, viu, amigo? Desculpa, esqueletinho. Você me perdoa, velho? Nossa, esqueletinho. Calma aí, mano. Você tá errando burlas assim de rafis, meu amigo. Calma aí, vou te ensinar. Você pega aqui no cantinho, ó. Puxa, tome. De novo, ó. Calma aí, vou passar aqui. Ó, você pega aqui no cantinho, você puxa, tome. Entendeu? Se por vento... Nossa, meu parceiro. É, galera. Essa daqui, essa daqui vocês podem me chamar de mochilinha. Porque eu acho que eu vou ter que carregar o meu querido amigo. Eita. Eita. Eita, Lula Moleuski. Ó o Lula Moleuski ali, hein. Ó, ele e ele, hein. Ele e ele, hein. Eita. Mais uma vitória. Eu acho que era isso que vocês estavam querendo, né? A habilidade do CHV em dia, vocês acharam que eu ia tá sem, né? Confessa aí. Fala pra mim. Você assistiu esse vídeo aqui achando que eu ia tá boteco, né? Para, para. Chavão, pô. Liberamos até também uma ficha, galera. Para a gente resgatar. É isso? Hum, coisa boa. O que é mais da hora desse passe atualmente que a gente consegue resgatar qualquer coisa, eu acho, né, galera? Se a gente tiver ficha. Ou não, né? Pode ser que não. Então, nesse momento eu vou resgatar 50 geminhas, né? Até porque eu tô com pouca. E vou resgatar 50 fichas também nesse passezão aqui. E a skin do Lula Moleuski aqui, ó. Meu Deus, velho. Trocamos mais uma vez de equipe e uma coisa é certo. Vamos ganhar mais uma vez. Até agora, todas as equipes que eu caí, a gente ganhou, tá? Ou seja, quem cai comigo aqui, quem cai na minha equipe é beneficiado, né? E consegue aí garantir a vitória. Eu acredito que também dê gemas, tá, galera? Eu não sei ao certo quando ganha isso daqui. Se dá gemas ou se não dá, eu não cheguei a ver. Mas deve garantir alguma coisa, né? Alguma recompensa, alguma evolução. Opa! Aquele ali eu acho que era bote, hein, galera? Será? Será, mano? Deixa eu já pegar aqui, ó. Ó, ó. Tome na cabeça. Nossa, amassado! Caraca! O cara foi... Ai! Quase que eu fui amassado pelo broco. Broco. Ó o player aqui. Tadinho ele ali, ó. Ó, ó. Ixi, ixi. Pega a burla! Foi a burla! Foi a burla! Meio estranha, né? Meio estranha, mas foi uma burla sim, galera. De respeito. Ó, o cara já foi ali. Agora só tem o gatinho. Eita! Eita, gatinho! Só tem você, ó. Vou jogar na habilidade agora, galera. Não vou ser maldoso. Vocês sabem que... Ih, já era. Já era. Acabou. Acabou. Ó, eu ia jogar na habilidade, na humildade. Que, né? Vocês estão vendo que eu tô macetando. Mas assim, já foi acho que umas 5 vitórias seguidas. Mais uma vez, caiu na minha equipe. Ganhamos sem erro. Ula, ula, ula. E o CHV vai vencer. Ula, ula, ula. E o CHV vai vencer. Tome! Galera, começamos mais uma parteirinha por aqui. Galerinha top. Já ajudei meu parceiro. É, foi uma ajuda, né? Eu ajudei ele. Ele ficou, tipo assim, o milésimo vivo. E já foi de novo pro Vaid. Eu vou ajudar ele aqui de novo. Calma, amiguinho. Eu vou te salvar, velho. Tá salvo. Tá tudo bem. Ah, não, mano. Não fica pra... Eita! Eita! Rapaz, eu acho que ele abriu o jogo agora, galera. Eu acho que ele criou uma conta do zero. Ó, ó. Isso, ó. Isso, ó. Ó, ó, ó. Ó, a habilidade da criança. Meu Deus do céu, Berg. Caraca, mano. Rapaziada, será que ele é bot? Ele é bot, será? Não, o bot não joga desse jeito, mano. Não, o bot não joga desse jeito não, rapaziada. Ele não é bot, certeza. Vamos ver os movimentos que ele vai fazer aqui, galera. Vamos ver os movimentos, ó. Eu acho que ele vai tentar fazer uma burla. Ó! Eita! Ah! Já era. Aqui perdemos. Perdemos. Perdemos não! Perdemos, tropa! Eu fiquei tão focado em ver as habilidades do meu parceiro que a gente acabou perdendo, tá, galera? Mas assim, foi algo... Foi tranquilo. Foi algo de boa. Porque eu tava vendo mesmo aqui a habilidade do meu parceiro. Aí, o que que aconteceu? Eu me emocionei tanto. Mas tanto que era um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida inteira, né? Em pleno 2024, ano das burlas, ano dos pró-pray, ele joga daquela forma, né? Então eu fiquei emocionado que eu até bati no spin, fui longe, tava sem break. Tô jogando sem break, tá, galera? Tô com um dado, tô com esse voador aqui e os dois soquinhos. E aí, né? Vocês viram ali que eu garrei no broquinho também? Ixi, foi tchau, obrigado. Mas aqui estamos com um novo parceiro Robin Nod, o nome dele? É, um novo parceiro e a gente vai levar essa vitória pra casa dessa vez, tá? Vamos fazer o possível aí. O possível, ó. Que ele já toma na cabeça. Já vai, já volta. Olha, quase que ele fez a burla ali. Que eu já volto também. Meu parceiro tá ali na frente. É que ele vai tomar? Não, passou, passou. Será que eles são dupla? Toma. Ai, 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 ai. Meu parceiro já foi. Calma aí, meu amigo, eu te salvo, tá bom? Relaxa. Aqui, ó, tá em casa, tá em casa, ó. Servei. Oxi, oxi. Cadê os outros menininhos? Já foi tudo. Já foi tudo, velho. Toma aí. Ixi, não pegou. Ó, ó, ó. Vem. Ih, já era. Aqui ganhamos. Ganhamos. Vem, vem. Aí, ó. Deixa ele vir, tá? Humildade, né? Nó. 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 Como já era de se esperar. Mais uma vitória aí. Não tem como, galera. Você quer se divertir no estamba? Ou entra na minha equipe, joga comigo aí. Tal. Não tem como. Não tem como, entendeu? É só vitória. Só win. Só, ó. Até o passo eu ajudo completar. Tiraram aquelas recompensas. Não tá aqui ainda, ó. Recompensa também você pode ganhar. Só que aqui a gente não vai ganhar. Porque eu não tava jogando esses torneios, né, galera? Você tem que jogar esses torneios aqui pra ganhar recompensa. E a gente tava jogando evento que te dá gema. Deixa eu ver aqui. É, o evento ele não te dá gema não, galera. Mas ele te dá algumas recompensas, né? É XP, é gema, é ficha, é gema, é ficha. E é uma skin também, tá? Tipo assim, dá bem pouquinho? Sim. Bem pouquinho. Mas já é um começo, né? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Após o seu HV na loja. Comenta aqui embaixo se você quer jogar comigo. Ou mais ideias de vídeo. Do que vocês querem que eu grave. Coisas da nova atualização. Da antiga atualização. Então fala pra mim que eu vou fazer aí o possível pra vocês, beleza? É nóis. Um grande abraço. Valeu. E eu fui!